Viu? Tá rolando! Tô sem, eu vou me transformar! Tô indo, bandinha! A Laurel disse que tava morta. Me sinto bem melhor agora. Parece uma barata. Não vai conseguir nada com elogios. Me tá diferente, terror das recalcadas, terror das invejosas, ela é saudável. Perigosa, que porta a pistola rosa, terror das recalcadas, terror das invejosas, ela é saudável. Perigosa, que porta a pistola rosa, ela é saudável, perigosa, que porta a pistola rosa, ela é saudável.